Uma pessoa morre e pelo menos oito ficam feridas depois de um veículo avançar contra uma multidão em Berlim. O Arthur Queiroz está acompanhando tudo e traz a atualização para a gente. Fala Arthur, bom dia. Bom dia, Carla. Pois é, a polícia está tentando entender se foi um ataque, se foi algo proposital ou de fato um acidente. Bom dia para você, Carla, Sheila, Megali, quem está acompanhando a gente. Como você disse, uma pessoa morreu, ao menos oito ficaram feridas. De acordo com as informações repassadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros, as agências internacionais. Isso aconteceu há mais ou menos uma hora, como são cinco horas de fuso, então por volta das onze da manhã lá em Berlim. Aconteceu na principal avenida de Berlim, Confustenda, perdão se eu tiver falado errado aqui a pronúncia, mas foi nessa principal avenida lá de Berlim. O estado de saúde das vítimas, por enquanto, ainda não foi revelado porque aconteceu há pouco isso. Tem paramédicos por lá, equipes do Corpo de Bombeiros para tentar entender o que ocorreu de fato. Mas de acordo com testemunhas que conversaram com as agências internacionais, com as equipes de imprensa, um homem estava num carro, ele avançou, ele subiu, na verdade, pela calçada e depois avançou contra uma multidão que estava próximo a uma loja de cosméticos. Inclusive, valendo destacar que esse ponto onde aconteceu essa situação agora de manhã, é bem perto dessa avenida que eu citei, quer dizer, nessa avenida que eu citei, onde em 2016 a gente lembra que um homem avançou com um caminhão contra uma multidão em um mercado de Natal que estava lotado. Onze pessoas morreram na época, a gente está vendo imagens dessa região na live, o motorista era um tunisiano com ligações islâmicas. A gente continua acompanhando, pode ser que esse número de vítimas, mas lógico que a gente torce que não aumente, já que muita gente ficou ferida por lá também. É um carro de passeio. Isso, um carro de passeio. Um carro popular, um Renault Kwid, um carro pequenininho, né? Isso. Geralmente, bom, a gente teve uma onda de atentados na Europa, né, Sheila? Dois, uns quatro, cinco anos atrás, em que a estratégia era exatamente essa. Aconteceu na Alemanha, inclusive, numa festa de Natal, se não me engano, em Frankfurt. Não, a festa de Natal em Berlim, foi isso, né? Foi em Berlim, foi em Berlim mesmo? Foi essa que o Arthur, exatamente nessa avenida. Mas eram caminhões, né? Dessa vez, é um carro de passeio, um carro pequeno. E, à época, esse motorista, ele sequestrou, de fato, o caminhão, né? Ele assassinou o motorista, pegou o veículo e avançou contra a multidão. É, ali onde era montado o mercado de Natal. Lembrando que agora a gente está no verão europeu. Foi por volta das 11 horas da manhã, horário local. Essa é uma avenida super movimentada, é a principal, uma das duas principais do lado ocidental de Berlim, a Kudan. É cheia de comércio, então, é lotada de comércio, de lojas. É muito movimentada. Então, tinha muita gente no momento em que isso aconteceu. Fica próximo ali ao Jardim Botânico, fica próximo a uma igreja. A gente até mostrou na nossa live que é muito visitada por turistas, que é a Kaiser Wilhelm, que tem aquele, o teto dela é destruído. Ele foi mantido assim, né? Depois de uma destruição durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele foi mantido com o topo destruído. Então, é uma área também turística. Muitos turistas circulam por essa região. A gente vai seguir acompanhando aí para trazer mais detalhes. Por enquanto, a informação oficial é de pelo menos oito feridos e uma pessoa morta. Exato. Exato.